É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver a sua, sua luz Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão pelo bem do meu coração Você pode até dar bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tive que fazer pra te ter de volta pra amar você, pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me dá de volta o teu amor, me dá de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me dá de volta o teu amor É a hora do dia, é pra sofrer do parecer É isso que eu vou sentir toda vez que eu vejo as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão pelo bem do meu coração Você pode até dar bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tive que fazer pra te ter de volta pra amar você, pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me dá de volta o teu amor, me dá de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me dá de volta o teu amor, me dá de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me dá de volta o teu amor, me dá de volta o teu amor